Meu padrinho, eu vou pra Juazeiro Vamos chegando pra perto de vós As estrelas que brilham no céu É Jesus Cristo orando por nós Há 30 anos que a gente faz, mas ela bate o recorde É 132 viagens ao Juazeiro Que meu padrinho Sista abençoe E que a gente vá ao Juazeiro em paz e volte em paz E é isso aí, viva meu padrinho Sista Pra mim tá bom demais, porque tudo onde nós vamos, em nome de Jesus Me tirou do Juazeiro, eu morri São as vezes mais feliz do mundo que nós temos, que nós faz Que coisa boa, mais um ano Essa grande romaria que vai ao Juazeiro do nosso padrinho Padrinho Sista E a gente aqui mais uma vez Seguindo a tradição do velho João José Pereira Do eterno prefeitão que nos ensinou E a gente mais de 30 anos que faz essa romaria Agradecer o apoio da nossa deputada Jó Pereira Do nosso deputado Arthur Lira Que sempre nos ajuda para que possa proporcionar A essa grande romaria com mais de 45 ônibus Que leva ao Juazeiro na Romaria das Candeias Padroeira e mãe protetora Faz de Juazeiro um pedacinho do céu O pai dele se foi, mas ele ficou no lugar do pai dele Pra levar nós pra Juazeiro, não? Pra visitar meu padrinho Sista, meu filho Tem o dia que Deus quiser Quando Deus chamar nós não vamos mais Mas quando Deus tiver viu, você vira, não? Tem de aproveitada, não? Quando Deus fosse pagar uma festa, ela se comiu E aí não não paga nada Eu peço a Nossa Senhora, ao nosso bom Deus Que abençoe a cada ônibus desse Que eles possam ir em paz, voltar em paz Porque é uma tradição da nossa cidade E a gente fica muito feliz em poder estar aqui Abraçando, conversando, ajudando de uma forma De um abraço que você pode dar a uma pessoa dessas Boa viagem, que Deus te acompanhe Que Deus te abençoe Que você vá ao Juazeiro pagar a sua promessa E você volte com a sua fé renovada Estabelecida, com novas energias Para que o ano de 2020 Seja um ano de muita paz De muitas bênçãos E de muitas vitórias Com fé em Deus e em nosso Padre Padre Sista Um grande abraço Uma boa viagem a todos os nossos romeiros